A Verdade Sufocada Parte 54 Mais um combate na rua 14 doces de 1972 Como resultado de um trabalho específico da sessão de investigações, a partir de um infiltrado, chegamos à cúpula da Ação Libertadora Nacional, a LN. Localizamos o aparelho de Antônio Carlos Bicalho Lana, o Bruno. Imediatamente alugamos um apartamento de onde podíamos vigiar todas as suas saídas e entradas. Às 18h30, quatro carros da sessão de investigações. Trocados diariamente, dispondo de todos os recursos, ocupavam pontos estratégicos, aguardando a saída de Antônio Carlos de seu aparelho, o que nunca ocorria antes das sete horas. Os terroristas evitavam andar na rua pela madrugada, para não provocar suspeita. O trânsito era sua maior segurança. Quando Bruno saía de casa, os agentes que moravam no apartamento avisavam pela rádio e as nossas viaturas iniciavam a paquera sobre ele. Tudo era feito com a máxima descrição. Os carros sempre se revezando, os agentes trocando de roupa e colocando barbas ou bigodes postiços. As placas dos carros continuamente trocadas. As agentes da polícia militar ou da polícia civil disfarçadas. Elas, se fosse preciso, saberiam como usar as armas. Eram exímias fotógrafas e normalmente operavam o rádio do carro. O trabalho não poderia ser queimado, isto é, o elemento seguido não deveria perceber a nossa presença. Se isso ocorresse, ele, através de manobras rápidas com o seu carro, chequeio e contra-chequeio, tentaria certificar-se de que estávamos seguindo. Se pressentíssemos que isto estava acontecendo, a ordem era deixá-lo ir e abandoná-lo temporariamente, até que ele desgrilasse, não desconfiasse mais. Depois de seguir Antônio Carlos por mais de 12 dias, fotografamos um ponto entre ele e Yuri Xavier Pereira, o BIG, outro líder do comando nacional da ALN. Nesse dia, abandonamos Antônio Carlos e nos concentramos em Yuri. Acabamos perdendo seu rastro. Tivemos de recomeçar partindo do aparelho de Antônio Carlos. Mas três dias de paquera sobre ele e, afinal, assistimos a outro encontro com Yuri. Todo esforço, agora com maior cuidado, foi feito sobre Yuri. No fim da tarde, chegamos ao seu aparelho, num outro bairro distante do local onde residia Antônio Carlos. Convém explicar que, por medida de segurança, nenhum dos dois terroristas sabia onde o outro residia. Mas nós sabíamos aonde ficava o aparelho de cada um. Imediatamente saímos à procura de um apartamento para alugar, próximo ao aparelho de Yuri. Encontramos um e seguimos as técnicas dos terroristas. Um casal foi designado para alugá-lo. O pessoal da sessão de investigações foi dividido. Seis carros na paquera de Yuri, seis na paquera de Antônio Carlos. Das outras oito turmas, quatro vigiavam uma ponta do movimento de libertação, Molipo. E quatro ficavam na reserva. A sessão de investigação operava num canal de rádio próprio, diferente do outro canal usado pelo restante do DOI. Os membros dessa ação, como era praxe, não podiam comentar com os outros integrantes do DOI o que estava ocorrendo. Só eles, o comandante e o subcomandante do DOI, tinham conhecimento da operação. A compartimentação e o sigilo da operação eram imprescindíveis para o nosso êxito. No dia 14 de junho de 1972, Antônio Carlos saiu do aparelho às 7h15, como sempre. Foi seguido por nós, andou pela cidade e às nove horas cobriu um ponto. No bairro Ipiranga, São Paulo, com Marcos Nonarto da Fonseca, WW. Conversaram durante 15 minutos. Marcos entrou no carro de Antônio Carlos e partiram para o bairro da Lapa, onde se encontraram com outro militante, num ponto exatamente às 10h30. Conversaram os três durante meia hora. Antônio Carlos e Marcos se despediram do camarada militante, embarcaram juntos no mesmo Vox e dirigiram-se para o bairro da Moca. Iuri saiu do seu aparelho depois das nove. Às dez, cobriu um ponto com Ana Maria Nassinovich Correia. A Bete. Às dez e quarenta e cinco, os dois no carro de Iuri partiram em direção do bairro da Moca, por onde rodaram bastante. Às doze e quinze, Iuri e Ana Maria entraram no bar e churrascaria Varela, na Rua da Moca, 3.238. As turmas da sessão de investigação informaram o comando Dodói sobre o que ocorria e montaram um dispositivo de expectativa, quando aproveitaram para descansar e fazer um lanche. Uma sargento da polícia militar, acompanhada de outro agente, seu namorado, também entrou no restaurante para almoçar. Antônio Carlos e Marcos continuaram sendo seguidos por nós. Eles estacionaram o carro e, para nossa surpresa, entraram também no bar e churrascaria Varela, indo se sentar na mesa com Iuri e Ana Maria. As turmas de investigação que seguiam Antônio Carlos e Marcos também montaram um dispositivo de expectativa. O nosso casal, que almoçava, apressou-se, pagou a conta e saiu do restaurante, informou ao capitão que comandava a operação todos os detalhes a respeito dos quatro terroristas, onde eles estavam sentados, as posições das mesas e a situação das armas. Este era o momento adequado para a derrubada, afinal, tínhamos ali, juntos, almoçando, quatro comandos nacionais da ELN. Lá fora, restavam seis turmas da sessão de investigações, cada uma com dois membros. As outras seis já haviam sido recolhidas ao destacamento. O capitão resolveu prendê-los na saída do restaurante, pois esse estava cheio. Os quatro certamente não se entregariam sem reagir, e caso ocorresse um tiroteio no interior do restaurante, muitos inocentes poderiam ser atingidos. Foram montados dois dispositivos para a prisão, um em torno de cada carro, pois estes estavam estacionados em ruas distintas e poucos distantes do restaurante. Para cada dispositivo foram designadas três turmas, isto é, seis elementos. A ordem de prendê-los quando estivessem entrando nos seus carros foi dada. Quando os quatro saíram do restaurante, não procederam como imaginávamos. Todos se dirigiram para o carro de Iuri, estacionados na rua Antunes Maciel. Nesse momento, o capitão decidiu prendê-los, chamou Iuri pelo nome e determinou que se rendesse, pois estavam cercados. Ao receber voz de prisão, reagiram prontamente à bala, ferindo dois de nossos agentes, bem como a menina Irene Dias, de dois anos de idade, residente na rua Cuiabá, 172, e Randolfo Ashman, residente na rua Paz de Barros, número 2520. O capitão tentou usar a sua metralhadora Beretta, que não funcionou. No auge da ansiedade, e para não demonstrar que portava uma metralhadora, ele havia retirado o carregador, e o entregara a um agente, tenente da polícia militar. O tiroteio foi feroz. A nossa tenente, debaixo de bala, rastejou pela rua e entregou ao capitão, o tão esperado carregador, que afinal foi colocado na metralhadora, que começou a funcionar. Antônio Carlos saiu correndo entre os carros, sempre atirando com sua metralhadora. sequestrou um automóvel que passava, jogando seu motorista no chão, assumiu o volante e partiu em disparada. O tiroteio continuou por alguns minutos. Ao final, estavam mortos. Yuri Xavier, o Big, que usava identidades falsas com os nomes de Luiz E. Ferraco e Sérgio Amaury Ferreira. Ana Maria Nascinovite Correia, a Bete, que usava identidades falsas com os nomes de Josefina Damas Mendonça, Maria das Graças Souza Rago e Sônia Maria Sampaio. Além de Marco Antônio Nonato da Fonseca, que usava identidade falsa com o nome de Romildo Ivo da Silva. Perdemos a pista de Antônio Carlos, que, desconfiado, abandonou seu aparelho. Justiçamento de Manuel Henrique de Oliveira. Oito meses após, em 21 de 2 de 73 a 7h30, um comando terrorista da ALN formado por Francisco Seico Ocama, o baiano, Arnaldo Cardoso Rocha, o jiboia, Francisco Emanuel Penteado, o Júlio, Antônio Carlos Bicalho, O Bruno e Ronaldo Mouz Queiroz, o Papa, assassinaram a tiros o comerciante Manuel Henrique de Oliveira, dono do bar e churrascaria Varela, na esquina da Rua da Moca, com a Rua Antunes Maciel, próximo ao estabelecimento comercial de sua propriedade. Sobre o corpo de Manuel Henrique deixaram panfletos, acusando-o de ter delatado à polícia os seus comparsas, quando estes almoçavam no restaurante. Manuel Henrique nasceu em 9 do 5 de 1934, em Portugal. Era casado com dona Margarinda Tavares, o casal tinha dois filhos, Malberto Manuel, de 15 anos, e Maria do Carmo, de 2. Estavam no Brasil há um ano, eram muito estimados pelos sócios, fregueses e vizinhos, que viviam um período de extrema felicidade. A ALN e a esquerda jamais admitiram que os seus três comandos nacionais caíram após um intenso e minucioso trabalho de investigação, que durou meses e que começou quando infiltramos um dos seus próprios membros da ALN. Preferiu, por vaidade, mentir ao público que a queda de seus dirigentes ocorreu por denúncia de um proprietário de restaurante. Para corroborar a sua tese, não teve dúvidas em assassinar um chefe de família que lhes sabiam ser inocente. A respeito, é conveniente transcrever o depoimento de Dona Margarida Tavares prestado ao Jornal do Brasil em 26 de novembro de 1978. Abro aspas. Segundo Dona Margarida, no dia 21 de fevereiro de 1973, ele foi, como todos os dias, à churrascaria varela na qual tinha uma sociedade. Nem chegou a sair do carro, pois foi logo metralhado pelos panfletos que os terroristas deixaram no local sob as razões da vingança. Manuel teria denunciado quatro terroristas oito meses antes. Mas Dona Margarida nega. Ele não fez nada disso. Eles foram almoçar na churrascaria, pediram para usar o telefone. Logo depois, houve um tiroteio com a polícia e três deles morreram. Foi só isso. Fecha aspas. Jornal do Brasil, 26 de novembro de 1978. Três integrantes do mesmo comando terrorista que matou o senhor Manuel Henrique de Oliveira tiveram um combate com agentes do DOI no dia 15 de março de 1973, na rua Caquito da Penha, onde morreram Arnaldo Caldoso Rocha, o jiboia, Francisco Seico Ocama, o baiano, e Francisco Emanuel Penteado, o Júlio. Os outros dois membros desse comando, Ronaldo Moutz Queiroz, o papa, morreu em 6 do 4 de 73, e Antônio Carlos Bicalho Lana, o Bruno, em 30 do 11 de 73, em confronto, também, com agentes do DOI. Jacob Gorender, que militou no PCBR, em seu livro Combate nas Trevas, assim se refere ao episódio do justiçamento de Manuel Henrique de Oliveira. Abre aspas. No dia 21 de fevereiro de 1973, um comando da ALN fuzilou o português Manuel Henrique de Oliveira, proprietário do restaurante Varela, na Moca, cuja saída, quatro guerrilheiros foram metralhados em junho do ano anterior. A ALN concluiu que Manuel Henrique telefonou ao DOI-COD por ter conhecido, reconheceu, Ana Maria Nassimovic, cujo retrato figurava nos cartazes de terroristas procurados, colado por milhares e milhares de ruas, por todas as partes. Em livro de 1987, o coronel brilhante Ustra apresentou a versão segundo a qual o cerco dos guerrilheiros resultou de uma operação policial de infiltração e acompanhamento. Manuel Henrique teria sido justiçado sem culpa. Supondo que a versão do coronel seja verdadeira, não havia como a ALN ter conhecimento dela em 72. Por enquanto, trata-se de versão baseada unicamente no depoimento do coronel, suspeito pela negação afrontosa da montanha de evidências sobre sua responsabilidade nas torturas de prisioneiros do DOI-COD de São Paulo. Fecha aspas. Gorender justifica ainda os assassinatos do doutor Octávio Gonçalves Moreira Jr., do capitão americano Charlie Chandler, do tenente Albert Mendes Jr., afirmando que se fez a justiça revolucionária. Explica o assassinato do marinheiro inglês David Kutteberg, um jovem que morreu sem saber porque fora condenado à morte, como sendo um ato de desatino dos jovens estudantes. Da mesma maneira, tenta justificar o assassinato de Manuel Henrique de Oliveira, um inocente que não teve participação alguma nos fatos ocorridos. A alegação de que o dono do restaurante ligou para o DOI avisando que os terroristas lá estavam almoçando e que havia reconhecido Ana Maria Nascinovich Correa em uma das fotos dos cartazes de terroristas procurados é inviável. Com absoluta certeza, no restaurante não havia fixado nenhum local, qualquer cartaz de terroristas procurados. Os proprietários de lojas, restaurantes, supermercados não os fixavam, nem nós pedíamos para que o fizessem, pois os terroristas metralhavam os locais onde existiam esses cartazes. Eles só eram colocados em órgãos públicos, como rodoviárias, aeroportos e delegacias de polícia. O DOI jamais forneceu seus telefones, nem os redistribuiu por restaurantes e outros locais públicos. Seria praticamente impossível que o DOI tivesse distribuído para o restaurante Varela e que esse momento, esse mesmo restaurante viesse por acaso a ser escolhido pelos terroristas para almoçar. Além disso, as mulheres terroristas mudavam continuamente a aparência, tingindo os cabelos, usando perucas de várias cores, tamanhos e cortes diferentes. No dia de sua morte, a fisionomia de Ana Maria era completamente diferente da que parecia nos cartazes. Por tudo isso, o senhor Manuel Henrique não teria condições de reconhecer Ana Maria. Além do mais, preocupadíssimos com a segurança e preparados para todo tipo de eventualidade, mesmo que estivessem disfarçados, nunca ficariam por muito tempo em um local onde um desses cartazes estivesse em exposição. A minha versão, embora o senhor Jacobi Gorender considere suspeita, é verdadeira e irrefutável. Por que somente as versões de assassinos, terroristas, assaltantes, sequestradores, subversivos, simpatizantes e historiadores de esquerda são verdadeiras? Por que sempre confirma ou justifica uma versão do outro, independente de ter presenciado o fato? Interessa ideologicamente que existam cada vez mais vítimas inocentes de uma ditadura implacável. É preciso que os jovens sejam novamente enganados para, se necessário, serem usados e sacrificados em nome da luta pela democracia. Se os seus doutrinadores vencerem ao invés da democracia pela qual pensam estar lutando, terão um regime totalitário no qual seus direitos não serão respeitados sem a liberdade de imprensa ou mesmo de opinião. O exemplo de Cuba está aí há mais de 45 anos. todas as famílias dos membros do comando da ELN que executou a sentença de morte do implacável Tribunal Vermelho tiveram seus pedidos de indenização aprovados pela comissão especial criada para a aplicação da lei 9.140 de 95. E a senhora Margarida, viúva do Manuel Henrique de Oliveira, como está criando os seus filhos? como criou os seus filhos menores? Será que a comissão de direitos humanos se ocupou com eles? nossa vida em contínua tensão No Dói vivíamos em constante sobressalto. Não somente nós, mas também as nossas famílias. Recebíamos telefonemas ameaçadores, tanto do trabalho como em casa. Seguidamente, encontrávamos em aparelhos levantamentos com os nomes do nosso pessoal e das autoridades, com dados pessoais, os carros usados, endereço, quantidade de filhos e características de nossas esposas. Até fotografias foram encontradas. Aprendemos a viver em constante estado de alerta. As famílias eram instruídas para não abrir os pacotes e as correspondências que chegassem. As flores que recebiam ficavam fora de casa, até serem examinadas, pois as esposas de algumas autoridades recebiam buquês frequentemente com ameaças. Não abríamos a porta sem que antes tivéssemos a certeza de que eram pessoas conhecidas. O clima era tenso, os justiçamentos e os sequestros nos preocupavam. As autoridades do governo no estado recebiam ameaças de sequestros de seus familiares. Estávamos permanentemente preocupados com tais ameaças, inclusive com nossos filhos, apesar de que o único caso de sequestro de criança ocorrera no Rio de Janeiro em 13 de março de 1970, na Lagoa Rodrigo Feitas. O militante da LN Carlos Eduardo Fayate delira o Clóvis ou Homero, depois de ferir gravemente a tiros no peito e na perna, o capitão do exército Fred Perdigão Pereira, ao ser perseguido pelos órgãos de segurança, interceptou um carro, retirou do seu interior a senhora que o dirigia e levou consigo seu filho, um menino de nove anos como refém. No tiroteio, o menino foi ferido! Logo que o militante se viu livre da polícia, abandonou o carro com a criança na rua Siqueira Campos, Copacabana. assim como os subversivos descrevem em seus livros, nós também desconfiávamos de que alguém nos olhava de um carro que acidentalmente nos seguia por alguns momentos e um pipoqueiro ou sorveteiro em frente às nossas casas e de muitas outras coisas. Esse estado de tensão acontecia com todos os membros do destacamento. Assim como nós tentávamos golpear o inimigo, eles também queriam nos intimidar e ganhar a guerra. A exemplo disso, transcrevo o trecho do livro A Esquerda Armada do Brasil, onde List Benjamim Vieira, vulgo Fred ou Bueno, da VPR, em depoimento dado em Cuba, narra os planos para a execução de três sequestros. Abre aspas. Começamos a fazer levantamentos baseados em posições concretas. A organização colocou nessa tarefa a maioria dos seus quadros disponíveis. Trabalhavam com duas possibilidades, uma, o sequestro de um militar da ditadura, um coronel muito ligado à repressão e outro, o sequestro de um capitalista norte-americano. americano. Pois bem, foi durante aquela conversa que sugeria Moisés, José Raimundo da Costa, o sequestro de um japonês. Decidimos por nossa conta um novo levantamento, o consul geral do Japão em São Paulo. Dispunhamos, então, naquele momento de três possibilidades, o militar, o norte-americano e o consul japonês. Paralelamente ao nosso empenho de sequestrar o consul japonês, outro grupo de ação da organização tentou o sequestro do militar. No momento da ação surgiu um problema técnico. Um companheiro ao partir para o encontro marcado equivocou-se no local que provocou um atraso de 15 minutos. quando o outro companheiro percebeu o erro, foi ao seu encontro e levou a pontesada. Mas já demora fez com que a operação fracassasse. O coronel passou no lugar previsto, na hora prevista, não puderam sequestrá-lo. Por uma pequena falha, não pôde ser capturado aquele militar da ditadura, cujo sequestro teria sido o primeiro desse índole no Brasil. Fecha aspas. Assim vivíamos nós sempre tensos, esperando o inimigo desconhecido no lugar menos esperado. Esse permanente estado de tensão nos obrigava a estar sempre em alerta a qualquer movimento suspeito. No entanto, entre todas essas horas de grande tensão que vivíamos no dia-a-dia Dodói, restavam alguns momentos de camaria, em que ouvíamos histórias incríveis como a de Patuá Tapa, que infelizmente faleceu em 2005. Seu apelido surgiu do relato de suas caçadas, realizadas em um local onde havia tantos patos selvagens que não necessitava de munição, matava-os a tapas. ouvíamos também a história de foguinho que possuía uma plantação de couve cujos pés atingiam mais de um metro e oitenta de altura. Eram momentos de piadas e descontração. Às vezes comíamos um arroz de carreteiro feito por um timoneiro. Um excelente cozinheiro. Nas horas vagas, enquanto cozinhava, jamais abandonava a Catarina, sua metralhadora. não a largava nem para dormir. Hélio Gaspar ia em seu livro A Ditadura Escancarada ironiza a minha guerra sem uniforme e os apelidos dos homens que formavam a minha tropa. Peludo, Cabinho, Pé-de-porco, que quase faziam parte da família. Chico Farinhada, que disfarçava sua metralhadora sobre o paletó como se fosse um cabide. Fazendeiro, Catatal, Cabeção, Turcão, Gordo, Peninha, Rosinha, Camarão, Quincas, Elcid, Curruíra e tantos outros. Mas foi essa tropa de apelidos engraçados, sempre unida, que lutou com bravura e juntamente com outros contra o terrorismo em São Paulo. Na hora precisa, ninguém recuava. Éramos um todo solitário, solidário. Eu confiava neles, eles confiavam em mim. A noite de Natal é para mim uma festa de família que deve ser passada em casa. Entretanto, enquanto fui comandante do DOI, as quatro ceias de Natal foram feitas no destacamento, junto com os meus comandados, que nesse dia estavam de serviço. Levava a minha família para que todos, emanados, oficiais, delegados, investigadores, sargentos, cabos e soldados, ceássemos juntos. Acabada a nossa ceia, era a vez dos presos que no mesmo local, antes de nós ocupado, ceavam com os seus entes queridos. A ceia era idêntica à nossa, até a melhorada, porque suas famílias levavam comidas e doces gostosos. Apenas não compareciam os presos incomunicáveis. Para esses, a ceia era levada por mim e pelo carcereiro nas celas. A guerrilha, a incerteza da volta, os momentos difíceis, tudo nos unia. Não foram bons tempos, foram tempos difíceis, muito difíceis, mas tenho gratas recordações dos meus comandados. Hoje, 32 anos depois de ter passado o comando, continuamos nos reunindo uma vez por ano em um jantar em São Paulo. muitos levam seus filhos. Os que faleceram não deixam de marcar presença, pois são representados por seus filhos, suas viúvas, seus irmãos. São agentes e delegados da Polícia Civil, soldados, cabos, sargentos e oficiais da Polícia Militar, do Exército e da Aeronáutica. É um dia que já se tornou tradição. Um reencontro emocionante entre companheiros que passaram juntos momentos de muita tensão. Éramos uma com um. Éramos. E continuamos sendo uma família. Música 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 Legenda Adriana Zanotto